E aí pessoal, beleza? Vamos ver o que fazer a Franks House agora. Vamos lá! Hunter the Shitwings Esse lugar é mais do que a Moe casa. E esse cara é triste. Olha isso. Eu acho que eu sei onde a Franks desapareceu. Não, estupido design! Leitura para nerds. Hop in. Wow! Crates? Coins? Hearts? Old video game characters? O que é esse lugar? Oh, Marily. Parece que é algum tipo de fábrica. Mas o que eles fazem? Por que eles fazem video games, meu querido. Você vê, quando eu viajava através do meu portal Rift, eu descobri um mundo além do nosso. Bem, é isso. Bem, é isso. Bem, é isso. Bem, é isso. A coisa que a gente está atacando por aliens e... Não você entende, son. A vida inteira até agora, é só um jogo de jogo. Sim, sim. O que você vai fazer? A coisa que a gente não tem mais forte. Precisamos de umogradia e rápido. Bem, eu já pensava esse problema. E eu fiz o que todo jogador que não tem tempo para descobrir coisas para ele não tem tempo. Você cheia! Sim, exatamente. Olha o rio do Street Fighter ali em cima. Bom, acho que refere-se ao D.I.V.E.B.O.I. Eu sou como o Spider-Man em costume de Batman. Eu sou como o Spider-Man em costume de Batman. Bom, é isso. Bom, é isso. Bom, é isso. Bconch Final. Bom, é isso. Bconch Final. Bom, é isso. Bom, é isso. Bom, é isso. Um barço de gente. Oh, boy. I hope my health bar is ready for this. Hey, I think that's Prince. I guess they have to assemble cartridges somewhere. That's real original. I don't know. I can't see. I don't know. I don't know. Let's do something. Oh, boy. Don't go in there. Let's go. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. I don't know. Oh, boy. I remember that he was really looking for my head man. Oh, boy. Let's go. Let's go. Wow, isso foi um bom exercício. Ah, eu não sabia que esses caracers eram atacados. Eles devem ser os slaves. O que é um problema. Desculpem, galera. Isso não é personal. Desculpem, galera. Desculpem, galera. que carves a rock. Let's talk with our fist-bounce. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, I wish I were back home. Wow, that was some good exercise. Stay calm, Professor Frank. We're on our way. Knock the polygons off of them. Let's go. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Did you know shafts are 56 degrees in summer and winter? I forget why I hated Airplane so much Combat is the language And I am the right hand Sorry guys, it was nothing personal Oh I wish I were back home I wish I was back home I wish I was back home Time to do my homework I wish I was back home 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 I hope I get time to do my homework I wish I was back home 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou pegar um monte de coisa aqui. Você aprendeu a fazer essa parte? Eu espero que minha bar está pronto para isso. Deixar os poligons! Você sabe quem vai gostar dessa sala? A vampira! Você sabe quem vai gostar? Você sabe quem vai gostar! Você sabe quem vai gostar! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 ah i didn't know game engine characters could attack a punch is worth a pole of right to a starving man ah the marketing room where medicine avenue elites O conceito da Utopia é indistinguível da sua realidade. Nossa, que impressionante! É muito importante. Be sure to search lots of sports crap. Eu predicto que há uns ladders no nosso futuro. Vamos lá. Oh, I didn't know Game Engine characters been attacked. Oh, I didn't know Game Engine characters been attacked. Oh, I didn't know Game Engine characters been attacked. Oh, I didn't know Game Engine characters been attacked. Oh, I didn't know Game Engine characters been attacked. Oh, I didn't know Game Engine characters been attacked. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.